Jaqueline Mendonça está me chamando agora, pai e filho foram presos com uma grande quantidade de agrotóxicos adulterados. É isso, bom dia, Jaque. Bom dia, Loares, bom dia, amigos de casa. Exatamente. Tudo começou com uma investigação da Polícia Rodoviária Federal do Mato Grosso do Sul, juntamente com a PRF de Goiás. Esse pai e esse filho, eles estavam aí contrabandeando esse agrotóxico e adulterando, né? Um quilo ele transformava em 10 quilos. E a polícia chegou a tempo, eles foram presos e toda essa, digamos assim, mercadoria foi apreendida. Vamos falar com o delegado aqui responsável pelo caso, que é o delegado da Polícia Civil, Diogo Luiz Barreira, da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas. Bom dia para o senhor. Uma grande carga, né? Como é que foi que chegou até a Polícia Civil? Bom dia, Loares. A Polícia Civil, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal de Goiás e a Polícia Rodoviária Federal do Mato Grosso do Sul, compartilhando informação da Força de Tarefa, né? Conseguimos monitorar uma carga de defensivos agrícolas falsificados que vinham do estado do Mato Grosso do Sul para Goiás. E seria distribuída aqui na região de Pontalina. Então, a gente monitorou essa carga vários dias, inclusive ela vieram de ônibus e foram colocadas na rodoviária e tudo, depois levadas a essa casa aqui em Goiânia. E nessa casa nós encontramos dois integrantes dessa organização criminosa, que são pai e filho, uma carga avaliada em 20 milhões de reais, cerca de 2 mil quilos de defensivos adulterados. Essa carga, esse defensivo teria saído do Paraguai? Exatamente. O início dele foi no Paraguai, levado para a região ali de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso do Sul é distribuído. Inclusive, Goiás é um centro de distribuição e também de consumo desse tipo de defensivo. E eles deram alguma justificativa? Ah, eles, na verdade, eles acham que é uma conduta comum, que eles vendem esse material para funcionar. Inclusive, tem uma empresa de fachada que não tem nada lá dentro da empresa, eles falam que vendem isso aí no mercado mesmo para outros agricultores. Tem alguns agrotóxicos que não são permitidos no Brasil. Como é que era a qualidade desse agrotóxico? Exatamente. Na verdade, isso é um contrabando. São produtos que são em desacordo com as normas da Anvisa, não tem autorização para ser vendido aqui no Brasil. Além do que, além de tudo isso aí, eles diluíam esse produto, com 1 quilo ele fazia 10 quilos de agrotóxico e revendia. Ou seja, um lucro extremamente alto, um negócio extremamente lucrativo. Se eles contrabandeavam e vendiam, essas pessoas que compravam, pode estar provocando algum dano no solo? Podem responder alguma coisa? Exatamente. Por isso que eles foram atuados pelo crime ambiental, porque são mercadorias vendidas em desacordo com as normas ambientais. Prejudica o solo, prejudica a agricultura, a saúde das pessoas. E, além de tudo isso, eram produtos falsificados. A polícia civil vai continuar investigando, porque a gente sabe que tinha outras pessoas que também comercializavam esse produto aqui em Goiás. E essas pessoas, já tem previsão de saber quem são? Ainda não. A gente está ainda levantando outras pessoas que também iam receber, que compravam essa mercadoria dessa dupla. E eles se integram, na verdade, de uma organização criminosa que tem ramificações no Mato Grosso. Eles aqui seriam centro de distribuição dessa mercadoria. Pai e filho, por isso que a operação é família do crime. Pois é, Aluares, complicada essa questão do agrotóxico, né? Jaqueline, agora, esse material era manipulado aqui, ou seja, eles faziam a adulteração aqui mesmo, em solo goiano, ou já saía do Paraguai adulterado, pronto para ser distribuído? Esse produto vinha do Paraguai já adulterado ou era adulterado aqui em Goiânia? Pelo que a gente levantou, esse produto vinha, ainda em frascos, praticamente o princípio ativo. Aqui ele era adulterado, colocava rótulos, embalais, tudo aqui nesses dois laboratórios, que eram duas casas aqui em Goiânia. Daqui eles levavam para Pontalina, onde era a fazenda deles. E era só para Pontalina que eles revendiam? Ele naquela região ali, não necessariamente para a cidade de Pontalina. Tem várias regiões ali, a região de Minas ali, é uma região ali que tem muita produção agrícola. A gente sabe que tudo está muito caro hoje em dia e é sempre bom comprar uma coisa mais barata, mas comprar uma coisa como essa também é crime, né? Exatamente, era muito barata e teoricamente que geraria um prejuízo enorme para o agricultor, porque ele em vez de comprar um quilo, ele tinha que comprar dez para fazer o mesmo efeito. É complicado, né, Luares? Parabéns à polícia, e só lembrando, né, Jaqueline, porque na verdade o agricultor, ele pode ter um prejuízo muito grande com isso, porque ele compra um produto que não é o que realmente ele está comprando, vai aplicar na lavoura dele, não vai fazer o efeito esperado, pode fazer até um efeito contrário, e o prejuízo dele pode ser muito maior mesmo. Gente, pelo amor de Deus, e eu venho chamando, e não é de hoje aqui alertando os agricultores, as entidades que representam o agronegócio para tomar cuidado com esse negócio, que ainda vai dar problema para a produção de grãos aqui no país. Obrigado, Jaqueline, parabéns aí à polícia, mais uma operação aí para desmanchar esse comércio ilegal de produtos agrotóxicos.